Dom Edgar iniciou a coletiva agradecendo o trabalho da imprensa no Sudoeste. Depois falou da visita canônica ao Papa Francisco em Roma, que faz parte da organização da Igreja Católica. 22 bispos do Paraná estiveram no Vaticano entre os dias 17 e 27 de fevereiro para o compromisso que deve ocorrer a cada cinco anos, para informar sobre o andamento na diocese e garantir a comunhão na Igreja. Nós tínhamos de uma hora a duas horas de tempo para apresentar a Igreja do Paraná e também apresentar os temas específicos de cada uma das congregações. Eu falei na Congregação para a Educação Católica, falei dos desafios e das perspectivas da educação católica e pública no Paraná e também daquilo que eu sinto aqui na diocese de Palmas e Francisco Beltrão. A conversa com o Santo Padre e os 22 bispos paranaenses durou 3 horas e 10 minutos. Nesse tempo, Dom Edgar pediu para que o Papa desse uma bênção especial aos sudoestinos e foi atendido. Durante a conversa, foram tratados diversos temas, entre eles o afastamento dos católicos da Igreja. Durante a entrevista coletiva, Dom Edgar atribuiu isso à banalização de valores essenciais. Muitas vezes banalizamos valores fundamentais e essenciais e quando eu não tenho consciência do que é essencial na minha vida, do que é fundamental, então eu relativizo e esse é um problema muitas vezes também do afastamento de pessoas da Igreja.